Para evitar a influência das empresas sobre o resultado das eleições, o Supremo proibiu por oito votos a três o financiamento privado de candidatos e partidos. O Supremo Tribunal Federal agiu corretamente. Acabasse a festa de o poder econômico mandar nos parlamentos e mesmo no executivo. Quem tem que ser eleito é aquele que com argumentos e por mérito, com subsídios, subsídio no campo das ideias, ele convence o eleitor e não quem paga mais. Acompanhando a decisão do judiciário, a presidente Dilma vetou proposta do Congresso que limitava a interferência das empresas, ao permitir doações apenas a partidos em até 20 milhões de reais. Agora os parlamentares analisam proposta para autorizar de forma expressa na Constituição esse tipo de financiamento. Com o partido político tendo a responsabilidade de nominar para quem é de destino dinheiro e qual é a origem do dinheiro, moraliza quase que 100% o processo. Os sistemas são sempre muito sensíveis e sempre provocam alguma tensão. Toda vez que o Supremo decidiu matérias ligadas ao sistema político, ao sistema eleitoral, houve algum tipo de reação do Congresso Nacional. Este consultor explica a decisão do Supremo. O dinheiro das empresas pode desequilibrar a disputa eleitoral e com isso violar a liberdade do voto, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Ou seja, não pode ser alterada em nenhuma hipótese. Um candidato que recebesse mais dinheiro, ele faria uma campanha que acabaria impedindo a livre escolha do eleitor, dificultando a livre escolha do eleitor. Tem ainda outra polêmica. Mudanças no processo eleitoral só entram em vigor após um ano da publicação. Com a PEC ainda em análise no Senado, o financiamento privado não valeria para as eleições de outubro de 2016. Existe também uma análise de vários constitucionalistas de que financiamento de campanha não é processo eleitoral. É sim um procedimento que não altere em nada as coligações e nem as alianças serão praticadas. O Tribunal Superior Eleitoral, em alguns momentos, já entendeu que algumas alterações menores, alterações só procedimentais, elas não estão sujeitas a essa regra. Mas isso é uma questão polêmica. Você não tem uma norma clara. O debate sobre financiamento de campanhas não é novo. Já na década de 50, começaram as primeiras proibições a recursos privados, com o argumento de frear a influência do poder econômico. As restrições duraram quase meio século. Até que denúncias de financiamento privado irregular vieram à tona. Então, em 1993, uma lei passou a permitir contribuições de empresas. Enquanto não se resolve o impasse entre legislativo e judiciário, valem as seguintes regras. As eleições ocorrendo no ano de 2016, as doações só poderão ocorrer por pessoas físicas e, no máximo, a pessoa física poderá doar 10% dos rendimentos brutos que essa pessoa teve no ano de 2015. Então, nós beleza! , né? Então, eu estou dizendo... Música's. Música's.